Música A Câmara do Recife promoveu uma homenagem às pessoas e entidades que defendem o meio ambiente e a sustentabilidade e orgulham a cidade. A solenidade que ocorreu como um convite para pensar nas políticas de preservação foi uma iniciativa do vereador Ebinho Florencio. Hoje nós vamos estar reconhecendo personalidades e instituições que defendem o meio ambiente e a sustentabilidade na cidade do Recife e em todo o estado de Pernambuco. São pessoas que dedicaram toda uma vida em luta a favor do meio ambiente e o que a gente puder fazer, utilizar nosso mandato para estar reconhecendo e exaltando esses nomes, nós vamos dar continuidade. No evento presidido pelo vereador Felipe Alecrim e realizado no plenário da Câmara, o vereador Ebinho Florencio entregou certificados a 28 personalidades e entidades comprometidas com a sustentabilidade. A bióloga Natália Bandeira falou em nome dos homenageados e lembrou uma tragédia nacional que decorre da emergência climática. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso é um alerta para que a gente some esforços, para que a gente pense na coletividade ao invés de pensar apenas no individualismo. O deputado federal Túlio Gadelha também foi homenageado. A gente precisa olhar a ciência, olhar o que está acontecendo com o mundo, entender que a nossa ação, ela pode causar impactos irreversíveis, não só pelas florestas ou animais, pela fauna e flora, mas pela vida humana, que depende da existência de todo esse ecossistema. As pequenas ações fazem a diferença, mas os grandes exemplos, na verdade, que inspiram essas pequenas ações. E aqui a gente tem muita gente que tem muitos bons e grandes exemplos para a gente poder se inspirar. E o cantor Rude Barros levou música ao plenário. Não posso mais nadar, não posso respirar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, e se nascer não dá, até pegar da boa está difícil de encontrar.